Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Rivas, de volta aqui no canal com mais um vídeo gameplay E hoje eu trago para os senhores Odyssey, uma DLC do jogo Elite Dangerous Para quem já é das antigas aqui no canal, sabe que eu já trouxe anteriormente gameplay do Odyssey Só que eu trouxe no lançamento, e no lançamento, na época, tava com muito problema de performance Eu acabei desanimando, e aí eu tirei a DLC Odyssey do meu game E trouxe para vocês uma minissérie jogando o Elite Dangerous Horizon, o jogo base, o jogo padrão Essa série acabou, que ficou largada as traças Eu detesto dar continuidade a coisas que ficaram paradas por muito tempo Fora que aquele meu save, eu tinha focado muito em fazer trader e não entrar em combate E nesse meio tempo, o site que eu usava para poder calcular minhas linhas de trader Tinha um database, .io, um negócio assim Esse site caiu, ele não funciona mais Tem um outro site para tentar contornar esse problema, mas eu nunca me dei bem com o outro site Eu nem vou lembrar o nome dele aqui para dizer para vocês Eu tinha também, na época, uma grande resistência em querer jogar o Odyssey E... porque eu não curti muito essa ideia de ter que andar com um personagem Eu sempre fui daquele... eu sempre sou aquele cara assim Se eu quero jogar um game espacial com crafting, eu vou jogar no Man's Sky, eu vou jogar o Imperium Se eu quero um jogo... sei lá, um RPG espacial, eu vou jogar Starfield Ah, eu quero um jogo um pouco mais realista Eu jogo o... o Elite Eu acho ele muito realista Escala 1 para 1, bem proporcional Então assim, nunca foi para mim um problema a necessidade de ter um personagem que entra e sai da nave Então, contrariando a muitos, né, na época Eu continuei jogando o Elite Dangerous Horizon apesar do lançamento da DLC Odyssey Eu lembro até do meu amigo, provavelmente ele vai até comentar nesse vídeo aqui, o Comandante Leonerd E... inclusive ele tem canal no YouTube, tem um canal focado em jogos espaciais Ele dá muito mais atenção em jogos espaciais do que eu, tá? Então confere lá o trampo do cara É... ele falava para mim na época assim, Rivas, joga o Odyssey Joga o Odyssey, mas aí tu só faz as paradas do Horizon, né E na época eu não concordava, não, vou jogar só o Horizon mesmo, não vou colocar a DLC do Odyssey não Fui lá, desinstalei ela, pronto, acabou, resolveu A questão é, hoje eu já penso diferente, eu acho que é melhor deixar a DLC do Odyssey, né A gente joga com os recursos do Odyssey E mesmo que não me agrade ou não, a gente deixa ali, né Aproveita, usa um pouco dos recursos que o Odyssey trouxe, né Não vejo necessidade, eu acho que hoje, para hoje, 2024 Começar uma série de Elite Dangerous Eu acho que é inviável, a gente não está abordando aqui os aspectos da DLC do... da expansão Odyssey, certo Então vamos começar aqui do zero, tá Perdão aí pela longa introdução Vamos lá É... vamos ter que criar um personagem aqui Ahn... Elmo sempre equipado Cara Eu vou dar uma acelerada no vídeo Porque eu costumo ficar um bom tempo mexendo nisso aqui, tá Vou dar uma acelerada no vídeo aqui É... Ó... Ó... Bom pessoal, depois de mexer bastante aqui no personagem Cheguei nesse modelito aqui Acho que eu gostei Na verdade eu não gostei muito não Vou falar a verdade pra vocês Mas foi o que deu pra fazer aqui Não quero perder mais tempo com a montagem do personagem Até porque a gente não vai ficar olhando pra cara dele Então bora continuar aqui então O nome de comandante é permanente Não pode ser mudado Cara, eu acho que eu tentei Rivas Uma vez E não dá Rivas já está em uso Então a gente coloca Rivas RND Se falar que está em uso Aí é sacanagem né Beleza Vamos começar Vai ser um tutorial tá pessoal De início Quantos tutoriais vamos fazer aqui Eu não sei Mas a gente tem que fazer dois tutoriais Pra começar de fato a jogar É isso aí soldado Sua última missão antes de seguir em busca de objetivos maiores Imagino que esteja com a cabeça nas estrelas Mas preciso que mantenha o foco Cabeça nas estrelas Você está perto do inimigo Tivemos que deixar longe pra evitar os sistemas de defesa O terreno deve esconder sua aproximação Então você está na vantagem Eles vão estar ocupados me rastreando Acreditem ou não Mas dá pra andar isso aqui tudo Não vou descer esse vale até a outra ponta Só pra provar pra vocês Porque A escala do jogo como eu disse Ela é um pra um Isso significa que o tamanho das coisas É 99.9% O tamanho das coisas reais Em relação a metros e quilômetros de distâncias Enfim Eu acho que vocês entenderam Podemos correr no shift Podemos Ah Tem planta aqui O dublador é o mesmo dublador do 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 Spiker Do Dying Light Tanto o Dying Light 1 Quanto o Dying Light 2 Aqui tem planta Algumas luas Aparentemente vão ter Podem até não ter vida Vida biológica No sentido de bicho A droga Parece que chegamos atrasados Alguém desativou o assentamento Fizeram pelo estrago Estou vendo corpos Temperaturas altas Em algumas construções E seios de certo Beleza Sem energia As coisas se complicam Precisa reativar o assentamento Antes que possamos Extrair os dados da missão Tenho informações De um VRS Estacionado no depósito Se ainda estiver intacto Verifique se tem um regulador De potência Vou marcar o depósito No seu Insight Continue em soldado Oh O corpo aqui Estava tentando A energia caiu Vai ter que carregar A porta manualmente Use sua ferramenta De link de energia Na porta de carga à direita Link de energia No 3 Isso Entra no depósito Entra em um ambiente Impressionizado Essa escuridão Está atrapalhando o meu visual Pode ligar a antena Para mim Parece que ninguém Conseguiu entrar Perfeito Deve ter um VRS Estacionado aí O modelo Scarab 5 Para usar o Arc Cutter Volta para nós Pegue o regulador Para um bom uso dele Nosso oficial Não gosta Que levemos itens Não essenciais Deve ser Porque é ilegal É isso Não sabemos Qual a situação Das outras construções Vamos pegar Mais coisa Tem um dispensador Perto da escotilha Do outro lado Do depósito Como que eu pego Esse kit médico Eu vou levar Mais itens Ótimo Não vai precisar Se preocupar Em ficar sem bateria No traje Por um tempo Traje totalmente carregado Saindo do ambiente Impressionizado Carregue a porta À esquerda Da escotilha Como você está Do lado de dentro A escotilha vai abrir Entrando em um ambiente Impressionizado Tem que cortar né Vai ter que invadir O prédio do gerador também Corte para abrir O painel de manutenção Caraca Tem que cortar A tampa toda Massa Carregue o mecanismo Igual da última vez Transferência de energia Concluída É, eu já imaginava Tem um controle De autorização Nesta entrada Sobrecarregue o painel Com o link de energia Como que faz isso Pressione R Hum Hum Normalmente as pessoas Há, mas temos que Entre no prédio Para religar o reator Encaixe o regulador De potência No lugar dele O alojamento do reator Está aberto Então é só instalar o treco Esse é nível 1 Esse é nível 3 Checa os corpos da área Ah tá, modo de clonagem Perfil de segurança clonado Esse trabalhador serve Clone o perfil de segurança dele no seu traje Acione o regulador de potência Usando o console do reator Isso é reativar o assentamento Power Center Ok Power Center online Power Center Beleza, hora de voltar para o jogo Antes de sair teu soquete de recarga na parede Complete sua bateria se precisar Um monte Aqui Opa A energia está ligada e seu novo nível de autoridade vai facilitar o acesso A energia está ligada e você tem o nível de autoridade certo A entrada do comodo vai abrir na hora E bom, os aqueadores deixaram o aquecedor ligado Entre em um ambiente pressurizado Vai precisar apagar o fogo Como não tem ninguém na área, você pode expelir a atmosfera Use o controle atmosférico para esvaziar o prédio Saindo do ambiente Que da hora, mano Massa isso aqui Focalize a porta de dados do comando Acesse o terminal à sua frente Vejamos o que tem dele Mensagens de status Detalhes dos residentes Objeto-chave Tudo que você precisa para navegar pelo assentamento Parece que tudo funciona Tem muita missão que tu precisa disso Tipo, localizar Um armazém Um depósito Um centro Um Aqui eu não sei se ele de fato quer que eu procura Aba centro de comando Aqui Escolha a porta de dados do comando como destino Seu insight vai colocar o marcador O que você quer que eu coloque Porta De dados Porta de dados De segurança Porta de dados do comando 1 Pera aí Porta de dados do comando 1 É esse aqui mesmo Cadê? Cadê? Cara, os personagens Não tem loot, né? Os dados operacionais continuam aí Baixes no seu drive enquanto eu desço para te pegar Baixando dados Beleza Dá uma olhada pela janela Tá vendo eles? O pessoal tá chegando 70, 80, 81 Transferência concluída Temos inimigos pousando Agora que eles chamam o tom Eles vieram investigar Ative seu escudo e avance Você não quer gastar toda sua matéria Antes que eu te roqueio comércio Escolto ativado Tem alguns teles Mas aposto que não estão esperando O soldado letal Com equipamento de última geração Escolto desativado Não queremos ninguém nos seguindo até em casa Ataque autorizado Saindo do ambiente Desativado Contei cinco inimigos na área Você deve encontrar com eles Assim que a escotilha abrir Esponto ativado Cuidado com a mira E use a cobertura à sua volta Eles são vários Mas você tem armas melhores O equipamento de uma base Você tem de milhar esses vermes Você sabe o que funciona Desde os escudos Ataque autorizado Ataque autorizado Ataque autorizado Ataque autorizado Ataque autorizado É pistola Opa Opa Rapaz Rapaz Morrer aqui hein Recompensa Cara, tinha que ter como olhar o inventário deles Pegar as armas deles Isso aqui é meio Paia, né? Isso aqui é o jogo te obrigando A ter que Grindar, farmar os bagulho Pra comprar dos NPC, cara Tu tinha granada? Tinha Pode entrar Hora de levar os dados ao destino deles Rapaz, olha o Tamanho da nave Essa aqui é uma cobra MK4 Essa nave é boa, cara Não é ruim, não Se liga no Tamanho E essa aqui, tipo É uma breja Vambora, então Embarcar Vamos sair daqui Isso é que eu chamo de Performance 5 extremas Oficial vai comemorar quando ficar salento Uma boa forma de terminar o alistamento, né? Trouxe definir O nosso amigo espaço em distância Ele que tá controlando a nave, tá, gás? Aqui a gente tá só de carona 4, 3, 2, 1 Engage 5, 2, 1 5, 3, 2, 1 Senta e relaxa, a viagem não vai demorar. Beleza. Kimber's Lane Rest. É, o começo desse jogo aqui, parece que ele é meio estranho, porque tipo assim, quando você começa no Horizon, você vai estar lá naquele outro sistema, lá na confederação dos pilotos. E você pode ficar um tempo lá, que é um lugar seguro, pra você startar teu game e tal. Aqui já é um outro, aqui já é outro começo. A maioria dos mercenários, às vezes, pega contratos com as três grandonas. O Império, a Federação e a Alemas. Cada uma tem seus prós e contras, é claro. Como comandante, você vai ter acesso ao Códice. Isso vai te ajudar a saber mais e tomar decisões. Mas, trabalho é trabalho e as três pagam bem. É bom manter as opções abertas ou externas. Trabalha é trabalho e as três pagam bem. Exatamente. Então, a gente... Eu me lembro dessa estação, dessa Chamber's Lane aqui. E... Quando a gente for tirar a carteira de piloto, que vai ser no próximo vídeo, no próximo episódio. Eu acho que a gente, do nada, o jogo leva você lá pra confederação dos pilotos, cara. E é onde você vai fazer todas as aulinhas lá, pá. Tirou a carteira, pra você ter a sua primeira Sidewinger, né? Acho que... Acho que é isso mesmo. Aquela... Parece um modem. Um Wi-Fi. Se tem um meio de você conseguir a nave de outra forma, eu não sei, tá? Eu acho que tem. Porque é possível você pegar o táxi e você usar o táxi pra fazer as missões. O problema, cara, é que é um saco. Tudo que você for fazer, tu ter que pagar táxi é foda, véi. É... Assim... Simplesmente não dá. Tá, estamos chegando. Depois de uma breja. Tá fazendo a aproximação planetária. Vai fazer a planagem daqui a pouquinho. Vai sair do Super Cruise. Vai sair do Super Cruise e vai fazer a planagem. Já pensou sobre a onde vai começar a sua nova carreira? Tem uma galáxia inteira te esperando lá fora. Ouvi dizer que a Sidewinder é boa e barata pra novos pilotos. Quando eu peguei minha primeira nave... Uh, cara, que sensação boa. Cara, a duplagem é muito boa, véi. Podia já de onde eu quisesse. Isso que é a liberdade. Por outro lado, uma arma nas mãos e os pés no chão é uma emoção totalmente diferente. Confiar nas suas habilidades e mais nada. Devo começar a te chamar de comandante. É isso aí. Bom, eu posso estar enganado, guys. Mas eu acho que vamos ter que tirar carteira de piloto e tudo pra poder... Pra poder ter a nossa nave, tá? A nossa primeira navezinha de graça, né? Que o jogo dá a nave pra gente. Já estamos aterrissando. Cara, eu detesto base... Ficar em base em solo, cara. Uma coisa que me incomoda um pouco nesse jogo é que... Pelo menos eu, né? Não sei vocês, mas... Eu acho que a grande maioria dos gamers... Estão tão acostumados... Com o jogo pegando na mãozinha... E falando assim... Faça isso, faça aquilo. Esse jogo aqui tem um grau de liberdade, cara. Cê tá de sacanagem. Eles vão me tirar os equipamentos, olha lá. O cara não deixa eu concluir a linha de raciocínio, mano. Então, assim... Esse jogo te dá um nível de liberdade que beira a mais pura solidão, cara. Literalmente, o jogo está simplesmente me cagando aqui nessa estação. E agora é com a gente, cara. Acabou, velho. Tem mais nada. E agora, pra eu sair daqui? Pressione 3 para lançar. Desembarcar. Todas as armas vão ficar com eles. O Trajmaverick, imagino que também, não sei. Ele falou que o equipamento da Confederação vai ficar aqui, então... É. Tá. Toda a estação básica é isso. Desceu. Vem pra cá. E ele vai embora. Eu acho que nunca mais iremos vê-lo. Ué. O que aconteceu? O jogo do Neida. Meteu um loading aqui. Oxe. Estamos na Chambers Lane. Estou jogando no Ultra. Tá, gás. Opa. Meu jogador. Não escaneado Ó, esse Apex aqui Se eu não me engano, é o táxi Se a gente queira pegar táxi Quase todos os NPCs aqui Eles te dão missão É o táxi mesmo É o táxi mesmo Ó, esse aqui é jogador Oi Aqui Aqui é onde a gente consegue Armaduras, armas Tem de tudo aqui Tem de tudo aqui entre aspas, tá Porque, por exemplo Por mais que ela tenha um monte de coisas aqui Quando você abre um inventário pra negociar Pode ser que o NPC não tenha Toda essa variedade de itens, tá O jogo te vende uma ideia De que essa estação é gigantesca E é mesmo Se você for pra pensar aqui Cada luz dessa aqui É uma janela De uma possível casa, residência, apartamento O bagulho ainda sobe lá pra casa do caralho É muito gigante Mas você só anda aqui, tá Você não anda em mais nenhum outro lugar Aqui temos o barzinho Interastra Interastra Acho que aqui vende Aqui vende, cara Deixa eu ver se é aqui que Eu acho que é de frente pro bar, cara Que é o lugar de você tirar a carteira Do lado de cá Temos Isso aqui é pro pessoal mais Explorador Isso aqui é pro pessoal que é explorador Vai lá, coleta dados Coleta dados orgânicos Ó, legal Bonitinho essa NPC aqui Só eu que não tive muita paciência Pra Montar o NPC Da hora Ó, a gente pode se alistar aqui Executar alguma missão Aí eu acho que eles nos levam de carona Pro campo de batalha Dá pra Dá pra gente Tipo assim Você não depende de ter a sua nave Pra chegar até lá Pelo menos Acho eu que não precisa Acho que é só você Se alistar aqui Esse cara Quero reservar um transporte Ah tá Esse aqui é o O Apex Não quero Deixa eu conversar com ele aqui Eu tenho pagamentos de combate Pra resgatar Cadê? Pagamentos de combate Do sistema Pagamento de combate Galáctico Nenhum Pagamento aplicável Oxi Mas quando eu matei os caras lá Apareceu pra mim Quero me alistar Em uma facção De guerra Cara Eu não sei Do meu inventário Se eu tô com arma Se eu tenho um básico Pra Pra ir lutar Mas eu acho que é só A gente conversar ali Que Ela leva a gente Pra Pra missão Se você pega o táxi É só vir pra essas portas De cá Pra você acessar O O elevador Pra te levar Pro Pro táxi Táxi da Apex Deixa eu lá conversar Com o cara Pra ver se Não É desse lado aqui Guys Esse lado aqui é o táxi Esse aqui Eu acho que é pro exército Isso mesmo Frontline Solution Eu acho que é esse E aqui Apex Isso aí Ó Esse carinha Parece que tá indo Para uma briga Eu só quero tirar a dúvida Guys Vamos conversar com o maluco Você precisar de ajuda Maravilha Vou te ajudar a encontrar A nave Gostaria de uma revisão Do treinamento De voo Hum É aqui mesmo Tá É aqui mesmo Eu quero Eu quero Load New ship Commander Oxo Eu queria ver as naves Que tem Que tem a venda Talvez eu tenha que fazer A missão de Piloto primeiro Guys Vou encerrar por aqui Tá No próximo episódio Ou a gente vai tirar A carteira de piloto Ou vamos fazer algum trabalho Eu acho que o ideal É tirar a carteira Tá Mas tô pensando também Em deixar o episódio De tirar a carteira Pro terceiro episódio E no próximo A gente faz uma missão De guerra Tá bom Então é isso Espero que os senhores Tenham gostado Se possível Deixa aquele like Pra dar aquela moral Aquela fortalecida No vídeo E no trabalho Que é feito aqui no canal Se você é novo aqui E não é inscrito ainda Se inscreve aí Forte abraço A todos vocês Fiquem todos com Deus Valeu Falou E até mais